Capim Gordura Capim Gordura Capim Gordura Que é danado de ruim, pra dar pra crescer, eu nunca vi assim, e nesse tar de capim gordura Oi lá, vem lá pra mim, dez, cada doceirão, vem pra mais de dez E ó verde da minha rocha, e até dá gosto ver, é pura mansidão Vai de lá da porta da minha tavera até, lá pra perto das bandas do ribeirão E não é que é barra, ó verde da minha rocha, e até dá gosto ver, é pura mansidão Vai de lá da porta da minha tavera até, lá pra perto das bandas do ribeirão Mas tem um tar de capim gordura Oi lá, que é danado de ruim, pra dar pra crescer, eu nunca vi assim E nesse tar de capim gordura Oi lá, tem fria pra mim, dez, cada doceirão, vem pra mais de dez Puxa essa bola, hein, Zé! Corre o branco Machuca, machuca, é! Mas tem um tar de capim gordura Oi lá, que é danado de ruim, pra dar pra crescer, eu nunca vi assim E nesse tar de capim gordura Oi lá, tem fria pra mim, dez, cada doceirão Tem pra mais de dez Mas tem um tar de capim gordura Oi lá, que é danado de ruim, pra dar pra crescer, eu nunca vi assim E nesse tar de capim gordura Oi lá, que é danado de ruim, pra dar pra crescer, eu nunca vi assim Oi, introdução! Sapeca e larga! Sapeca e larga! Sapeca e larga! Ô, repercussão!